Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria. Na sessão plenária ordinária do dia 31 de março, os parlamentares criaram uma comissão especial para analisar o projeto de emenda à lei orgânica do município. Esse projeto isenta os templos de qualquer culto de pagarem o IPTU, mesmo que o imóvel esteja alugado. Conforme indicação dos vereadores, a comissão ficou composta pelos parlamentares Alexandre Pinzon Vargas como presidente, Lorena dos Santos vice-presidente e Lucie Duartes como relatora. Já na sessão do dia 29 de março, os parlamentares também criaram uma outra comissão especial. O colegiado é formado pelos vereadores Adelar Vargas, Manuel Badic e Pablo Pacheco. Os edis vão analisar o projeto de lei complementar que insere artigo no Código de Posturas do município. A proposição veda a eliminação da vida de cães e de gatos, com exceção da eutanásia, pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. No dia 28 de março, as galerias da Câmara de Vereadores de Santa Maria ficaram lotadas para a sociedade discutir questões relacionadas ao transporte público municipal. A Comissão de Políticas Públicas realizou audiência para debater o tema com a população. A atividade foi um pedido do PSOL e da vereadora Roberta Leitão, representantes do Poder Legislativo, Executivo, do Ministério Público e de diversas representações da comunidade prestigiaram o evento. Já no dia 30 de março, o Poder Legislativo Santa Mariense realizou uma homenagem às mulheres do município. O evento, chamado de Mulheres Empoderadas, foi realizado no Plenário Coronel Valença e homenageou mulheres que são destaques em diversas áreas do município. No dia 31 de março, os vereadores membros da Comissão Permanente de Políticas Públicas receberam integrantes do Sindiágua RS, que informaram ao Parlamento sobre o novo termo aditivo entre prefeituras e o governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição e Justiça realizou reunião ordinária no dia 29 de março e deliberou a aprovação de tramitação de três projetos de lei e também o encaminhamento para a relatoria de mais seis matérias. A Comissão de Orçamento e Finanças recebeu a visita da Comissão Técnica do Executivo Municipal responsável pela análise das emendas impositivas ao orçamento de 2022, em reunião no dia 31 de março, no Parlamento. Segundo o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas, das 221 emendas aprovadas pelo Parlamento, cerca de 80 delas precisam de algum ajuste. A partir do protocolo do memorando com os pareceres técnicos às emendas, a assessoria técnica do Legislativo irá fazer uma análise preliminar e encaminhar o exame feito à Comissão de Orçamento e Finanças. A Câmara tem cerca de dois meses para realizar as adequações nas emendas impositivas. Acompanhe tudo o que aconteceu nas sessões plenárias ordinárias e nas demais atividades do Parlamento Municipal de Santa Maria através do site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br e também através das nossas redes sociais e também do nosso canal aberto 18.2, a TV Câmara de Santa Maria. Siga conosco, siga acompanhando toda a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.